Bobo Louco Eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco por você Louco Eu solto os seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco Maluco Eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Tao Te troco Te troco Te troco Te troco Te troco Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar, reclamo Vento bate no portão, faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer um ano O meu corpo pede seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu vi você sobre o lençol Ficando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim 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 Sempre que me deixo assim Sempre que me deixo assim pensando coisas Saio pela noite afora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por onde começar Me diga por onde começar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morrer Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Perdido sem saber por onde começar Onde está o meu olhar Onde está o erro que mudou Onde está o erro que mudou Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por onde começar Me diga por onde começar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, chorar, chorar Meu coração só quer 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 chorar Tentei mas foi inútil Por alguém em seu lugar Você marcou demais Você me fez sonhar Busquei em outra boca O sabor do beijo seu Em outros braços percebi O quanto o nosso amor valeu E saiu da minha vida Levou a minha vida Levou a minha outra metade De tudo que passamos juntos Ficou pra mim só a saudade Cadê você que não me liga Pra dizer ao menos se está tudo bem Ou se alguma vez Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes Me peguei aqui Me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo Te amo Amor Me peguei aqui Porque eu muitas vezes Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Porque eu muitas vezes Me peguei aqui sonhando Com você chegando Com você chegando Com você chegando Dizendo Te amo Amor Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Em mim Eu quero Eu quero sentir O sabor Em mim Eu quero ¿Você? Tempo Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor da sua boca me mostrer Sente seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me mostrer Sente seu corpo estremecer, o gênio do meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar Ouvir você na hora da dizer que sou seu Que ser, que sou seu Que ser, que sou seu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver? Se o nosso amor quebrou Ganhar com ele, ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim, melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Amor assim, melhor jogar no lixo Você como outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim, melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça, toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Que é só minha e de mais ninguém Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Você, minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Se tem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Se tem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Tá bom! Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de pé Seu bem querer Vem meu céu, meu pão de pé Eu bem querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim em você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor pagou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Eu tentei Abri meu mundo Abri meu mundo inteiro A ela Do meu carinho Eu fiz abrigo Pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante Descobrindo outra paixão Mas o que fiz não foi a cada instante Se ela não quis Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Só preciso admitir e compreender Que não deu certo Mas ela feliz Não há censura E se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu tentei Prendi meus lábios Em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo E foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender E não deu certo E não deu certo Mas ela feliz Não há censura E se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo Que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela feliz Tô cansado de te procurar Telefono você no que está Diz pra mim se ainda faz sentido Te desejar Tenho andado assim meio assustado Será que você tem me evitado Diz pra mim se ainda faz sentido Te procurar Eu não quero ser Eu não quero ser Indonsequente Mas preciso te ver Frente a frente Eu preciso te falar Falar Da minha vida Sem você eu sou um desacento Sem você eu não me reconheço Sem você eu sou um caso errado Sou complicado Sem você sou chuva no deserto Sem você sou solidão por perto Sem você eu não vou conseguir Limpar a minha vida Vem, fala pra mim o que eu preciso ouvir Quero uma chance Eu não vou resistir Quero saber se ainda gosta de mim Vem e faz de mim o seu caso mais sério Faz bem gostoso esse amor que mais quero Traz do seu corpo esse amor que venero Que me continue ouvir Vem, fala pra mim Que me continue ouvir Se voar Certificado Se voar Se voar Se voar Se voar Se voar